Fala aí pessoal, ó, vídeo de hoje, mais uma vez com o meu amigo Diego, aquapaisagista aqui da Ecotop e vamos aproveitar o espaço que a Ecotop nos ofereceu pra gente brincar nessa sandbox aqui sensacional, que inclusive quem vier aqui na loja Ecotop, o cliente, né, vocês, vocês podem brincar aqui também, vocês podem até pedir ajuda ao Diego se ele estiver aqui no dia, que costuma estar aqui, que dia mesmo? Terça? Terça, quinta e sexta. Aí, então vocês podem vir aqui falar com o Diego e vocês podem fazer uma montagem bacana aqui, tirar foto, levar pra casa e ver se cabe nos seus aquários, né, ou levar direto as decorações pra casa, porque aqui no sandbox tem todas as medidas possíveis, vai até 90 centímetros de comprimento, aí tem de 80, tem de 70, aí a gente vai montando a medida que vai se adequando ao seu aquário, né. A gente tem essas peças aqui, onde a gente conecta pra poder determinar, né, o espaço, você que no caso selecionou 50 de altura e 60 de comprimento, tá, enfim, eu não costumo usar muito isso porque eu já meio que já tenho uma noção ali, o cliente chega a pensar, ah, é um aquário de 50. Eu já pego aqui, já deixo aqui mais ou menos nessa direção e vou montando o aquário de acordo com a perspectiva, né. Isso. Às vezes o que eu faço é colocar aqui pra determinar a largura, né, mas enfim, é uma caixa de areia bem legal, a gente não tinha isso disponível aqui no Rio de Janeiro, então tivemos essa ideia, eu e o Thiago, quando a gente tava pensando em inaugurar o setor de aquapaisagismo aqui, a gente viajou pra alguns outros estados pra fazer uma pesquisa de mercado, ver como é que, o que que tinha de diferente nas outras lojas, principalmente São Paulo, né, que tem lojas especializadas em aquapaisagismo, e a gente viu que a grande maioria das lojas contava com essa caixa de areia pra poder fazer a simulação de Ratscape, né. Assim, é uma ótima opção porque você vai levar de fato pra casa somente aquele material que você precisa. Isso é muito legal, muito maneiro mesmo. Se você não tem isso à disposição, você meio que tem que ficar ali tentando adivinhar o que vai levar, e às vezes leva a mais, às vezes leva a menos, então realmente é uma ferramenta muito útil na hora de fazer o Ratscape, tá. A gente recebeu uma grande quantidade de rochas Seriú na semana passada, então eu vou estar fazendo aqui pra vocês uma montagem simples de Seriú Stone, assim, não é uma rocha muito fácil de trabalhar, porque ao contrário da Dragon, ela é uma rocha muito dura, é uma rocha muito densa. Não dá pra quebrar, né, pra fazer. É difícil de quebrar, né, você tem que ter um sinto de máquina, local controlado, pra não quebrar o piso da sua casa, assim, não é fácil de... de brincar com o tamanho, de diminuir o tamanho da Seriú Stone, né, é uma rocha muito, muito densa. Existem vantagens e desvantagens na rocha Seriú, ela libera substâncias pra água, tá, então ela tende a alcalinizar seu aquário, eu não vejo isso como um problema, porque a gente injeta gás, então ela já faz meio que um efeito de tamponamento, você não vai precisar fazer uso de buffer se você usa esse tipo de rocha, tá, então isso é uma das vantagens que você vai estar economizando o produto. Desvantagem, como eu disse, ela é uma rocha muito densa, então ela tende a ser mais pesada, né, então se você pegar, por exemplo, uma rocha de 15 centímetros Seriú e comparar com uma rocha de 15 centímetros Dragon, a Seriú vai ser mais cara, porque ela é mais pesada do que a Dragon, né, a Dragon é toda furadinha e tudo mais, então acaba sendo uma rocha mais leve. Sim. Mas é isso, eu sempre falo pras pessoas que a Hidescape é treino, né, não é fácil, eu acho que é a parte mais difícil do aquário, eu tenho a oportunidade de estar sempre treinando aqui na loja, montando aquário pra cliente, montando aquário pra loja, então a vantagem é essa, em relação a uma pessoa que vai simplesmente montar um aquário e vai ficar pra pegar quase um ano, um ano e meio até fazer um novo layout. Eu tenho essa oportunidade de estar sempre me exercitando e com isso acabo melhorando cada vez mais. Antigamente eu demorava muito pra conseguir montar um layout, né, e hoje em dia eu já tenho a capacidade de um cliente chegar aqui e me pedir, ah, eu preciso de um layout triangular pra uma quadra de 50, eu já consigo fazer isso em poucas horas, né, então a prática, né, você tá sempre se exercitando, acaba ajudando na sua habilidade. Show de bola, então vamos começar a fazer uma montagem maneira agora aqui pro pessoal ter uma ideia, né. Ó, geralmente, vocês podem ver que a caixa de areia aqui tá tudo plano. Sim. Eu já meio que penso, visualizo como é que vai ser o Retscape e aí eu já vou colocando areia da maneira que eu quero, tá. Eu coloco uma parte mais alta às vezes, né, ou posso colocar as duas partes mais altas, enfim. Eu vou fazer um layout aqui, é, meio que triangular, é o tipo de layout que eu gosto bastante, tá, assim, eu sempre me inspirava bastante nas montagens do Filipe Oliveira, que é um, foi um grande aquapazagista português, e esse ano ele faleceu, infelizmente, mas fica aí o legado dele, e eu sempre me inspirava muito nas montagens dele, tá. Ele fazia sempre layout triangulares, aquele aquário plantado daquela arvorezinha bonsai, e todo mundo chega na loja pedindo. É um, foi um aquário de competição dele, se eu não me engano, acho que de 2011, né, e é um aquário bem bacana, tá. Então, como eu disse, eu subo uma parte, a gente sempre tenta trabalhar as questões de, de profundidade, né, pra que o aquário pareça sempre ser muito maior do que ele realmente é. É isso, é muito importante. Então, a gente faz isso construindo essas camadas, tá, e é isso. Vai ser um layout pequeno, eu vou fazer aqui uma separação, pra gente ter mais ou menos uma ideia de onde eu vou parar. Ferramentas que eu costumo usar, é uma espátula, essa espátula é uma espátula que tá vendo na loja, muito antiga, né, eu nem sei pra que isso aqui era usado, mas você encontra facilidade em loja de materiais de construção, e se você quiser algo mais voltado ao aquapaisagismo, se você quiser manter uma estética, a gente tem as espátulas especializadas, né, que seria isso aqui. Elas são de inox, né, tem uma estética bem mais legal, ela conta geralmente com duas partes, uma parte maior e uma parte menor, pra você tá ali fazendo os ajustes, tá. Enfim, é uma ferramenta legal, mas não é algo essencial, né, não é porque você não tem aquilo ali que você não vai conseguir montar. Sim. Pincéis também, pincel comum, não tem nada de especial, são pincéis de pintura, tá, estão bem baratos, você pode ter um menor e um maior, e manter aí na sua caixinha de ferramentas de aquapaisagismo. Deixa eu pegar aqui algumas rochas. Aí, galera, olha quanta rocha bonita tem aqui, hein. É, a gente recebeu semana passada, tá bem cheio. Olha que linda. Essas peças, rochas velas lindas. Eu vou pegando peças assim de tamanho variado. E tem de tudo quanto é tipo aqui, ó, galera. Tem a Vulcano. Olha essa aqui, meio avermelhada, que linda também. Tem a famosa Dragonstone, uma das mais convencionais também. E a pessoa usa bastante a Drag. Bom, vamos, já sei o que eu acho que já dá pra começar alguma coisa. Privilegiar a parte mais bonita da rocha. Se a gente for olhar assim, essa parte é bonita, tá, mas essa parte aqui tem mais acidente, né, então acaba sendo mais legal. Você usar esse sombreamento também acaba dando um aspecto de naturalidade. ao invés de você usar a rocha assim, você usa ela assim, tá. Eu vou posicionando aqui, na areia e vou fazendo os ajustes aqui com o pincel. Lembrando, pessoal, que o intuito aqui é fazer um Ridescape legal, simples, onde vocês consigam talvez reproduzir, não é nada pra concurso, porque realmente existe uma complexidade muito maior. Quando você faz o Ridescape pra concurso, você acaba levando semanas, né, o pessoal que compete realmente no campeonato mundial, leva até meses pra construir o Ridescape, é algo bem complexo. É, eu vejo muito que o pessoal se inspira muito na natureza, vai até os locais, né, pra se inspirar, tira fotos, né. Olha, existe a possibilidade de fazer a junção das rochas também. E aí, nesse caso, isso usaria cola. Sim. Eu não vou colar aqui, porque a gente tá fazendo esse Ridescape por vídeo aí pra mostrar a vocês. Não vou ficar mexendo muito não, porque não tá seguro, mas com o pincel você vai fazendo ajustes pra não ficar com aquele aspecto de que a rocha acabou de ser colocada ali. E qual cola você recomenda, Diego, pra o pessoal colar essas pedras? Eu uso aquelas colas à base de cianoacrilato, entendeu, Lincoln? Não tem muito mistério, não. Você pode usar o Superbond, o Tecbond, enfim, tem diversas marcas hoje em dia disponíveis aí no mercado. Eu gosto da viscosidade mais líquida. Sim. Eu não gosto muito daquelas em formato de gel, porque... Assim, depende, né. Se for fazer um plantio onde o aquário já esteja com água, você quer acrescentar uma planta de tronco onde o aquário já tá cheio de água, você precisa colocar tudo ali, não vai dar pra fazer o aquário. Aí você usa aquela de gel, porque ela não vai se dissolver na água. Ah, sim. Mas se você... Se estiver fazendo um high-scape fora do aquário, tudo seco ainda, eu prefiro usar algodão, né, nas junções, e encharcar bem com essas colas, com a viscosidade menor, né, que seja mais líquida possível, pra poder encharcar bem esse algodãozinho que é o que vai juntar as duas peças. Tem gente que usa também o próprio substrato fértil esmagado. Existem várias formas. Tem gente que usa papel higiênico, papel toalha, enfim. Não faltam opções aí pra... pra... pra juntar. Deixa eu pegar mais rochas ali. Beleza. Como vocês podem ver, eu vou pegando peças aleatórias, tamanho maior, tamanho menor. É... É claro, essas que têm essas ranhuras são mais bonitas, né? Olha essa peça. Tá linda essa. É, então... Aqui você... Por exemplo, num aquário já mais rebuscado, você pode colocar as Monte Carlo aqui. Isso. Pra ela dar aquele efeito de queda. Isso, fica linda. Aqui também é uma região de sombreamento. Você também pode colocar aquelas plantas que gostam de menos iluminação, como, por exemplo, a nuvem, os cifalandras. Sim. Então, assim, na hora de procurar as peças, procurem as peças mais interessantes e coloquem virada pra frente a parte mais bonita. Também é uma parte bonita, mas se a gente for comparar com essa parte aqui... Essa tá muito melhor. Não dá nem pra... Ela pode ser usada assim também. Tá mais 3D, ela. Eu geralmente tento acompanhar o sentido das ranhuras com o restante das rochas de uma maneira geral. Então, você vê aqui, as ranhuras estão pra cima. Então, é melhor que você use essa rocha nessa posição, se você for colocar ela próxima. Então, tudo isso conta na hora de você criar um layout mais harmonioso. Essa parte plana aqui de cima dá até pra botar mais plantinhas também legais. Pra você fazer associação de musgo, pra botar também, né? Enfim, é uma rocha que pode ser usada de diversas formas. Tá muito bonita essa. É bem legal essa peça. Tem rocha que vai lá pra casa, né? É? Às vezes eu fico... Quando chega assim um lote novo de rochas, eu acabo pegando algumas peças que eu sei que vão... que pode ser que eu use no futuro, né? Então, eu tenho uma pequena coleçãozinha de rochas lá em casa e sempre quando chega um lote novo, eu acabo pegando umas duas ou três peças, mesmo que eu esteja montando um aquário ali naquele exato momento. Mas eu sei que pode ser... peças que eu possa usá-la no futuro, né? Então... Esse detalhe que você tá fazendo com o pincel é muito legal, né? Porque passa uma naturalidade que a rocha já tá ali um bom tempo, né? Isso. Exatamente. Às vezes também, se a gente olhar isso aqui, ó, essas rochas já estão exatamente, praticamente na mesma altura. Isso não é muito bom pro aspecto de naturalidade. Dificilmente você vê na natureza algo assim muito certinho, muito perfeitinho. Então, o que a gente pode fazer aqui é enterrar um pouco mais uma peça no substrato pra mudar um pouco a altura. Você vê que já muda totalmente ali a perspectiva. Parece que ela já tá aí há muito tempo. Eu tenho medo de mexer. O hardscape, eu falo que é a parte mais demorada, né? Você... Na hora que estiver fazendo a construção do layout, leva bastante tempo. Perde o tempo que precisar. Não fica tão ansioso eu montar logo o aquário. Porque depois esse aquário vai ficar montado ali pra casa por algum tempo. Né? Então... Hoje eu não gostei muito agora do posicionamento dessa. A gente muda. É, assim mesmo. Então... O aquarista é assim. Tá sempre mexendo mesmo. É, é isso. Você tem que... Você tem que fazer o melhor hardscape possível, tá? Porque a tua ali vai ficar montado um ano, às vezes. É. Um ano e meio. Então, não adianta você querer fazer tudo na hora. Aí tem que pensar também até na questão da iluminação, na hora de colocar as plantas, né? Sim. A posição das rochas. A gente tá se organizando, né? Comprar... É... Já fazer alguns modelos de hardscape já prontos. Uhum. É, e aí... Quando a pessoa adquirir, mesmo que seja de outro estado, já vai com a foto pronta. Legal. É... Com as instruções, as rochas todas numeradas, pra que a pessoa... Sei lá, um layout de 50, né? Com aquele lote de rochas, com aquela foto, já é tudo direitinho. Isso aí é uma arte, tá, pessoal? Então, tem que ter paciência. Não é fazer com pressa, porque depois você vai ficar frustrado depois. É, e assim... Até pra mim que faço isso já há algum tempo... Isso. Tem certos dias que eu chego aqui... Meia hora, 40 minutos, que eu faço layout incríveis. Tem dias que eu não saio muito, não. É do dia, né? Da criatividade da pessoa. Aí, às vezes, eu paro, vou ali fora, sei lá, tomo um café, volto, aí já melhora as ideias. Isso. E é isso, não adianta querer... É pra fazer um layout assim, tem que estar com a cabeça tranquila, tem que estar com pressa também. Sim, sim. Você acaba... Tendo que desvaziar a mente aí, se dedicar, porque senão não fica legal. Até pra vir comprar mesmo aqui na loja, que quiser usar a sandbox pra comprar as rochas, vem aqui numa boa, sem pressa, sem desespero, monta aí. Se o Diego tiver, ele até te ajuda, né, Diego? Sim, sim. É aquilo, né? Não dá pra ter... No aquarismo não dá pra ter pressa. É, exatamente. Todas as pessoas querem aquele resultado ali imediatamente. Só se comprar ele é aquele aquário. É. Leva umas semanas, leva um mês pra chegar... Sim, sim. ... num determinado resultado. Fazer uso de luva, né, sempre é recomendado, porque as rochas, elas têm faces que pode cortar. Assim, minha mão já é grossa, então eu acabo fazendo sem uso de luva. Na hora de fazer a colagem, principalmente, pra você não ficar com os dedos todos colados. Ah, já passei muito por isso. É, perde um pouco de tato fazer uso de luva, mas eu recomendo. É, pessoal, não é tão simples assim, né? É só enfiar a pedra na areia e tá tudo certo. Tem toda uma ciência. Essa parte aqui já tô mais satisfeito. Eu quero ainda colocar mais alguma coisa aqui. Uhum. E aí, meio que vai tá finalizado. Como eu disse, né, a intenção é realmente montar um layout bonito pra galera que tá iniciando, pra quem nunca fez um Ratscape. Não é algo muito técnico, não tem tanta complexidade aqui no que eu tô fazendo, mas é um layout bonito aí se você souber colocar as plantas certas, né? Eu acho que fica bem legal. Aqui, pessoal, eu consegui fazer mais uma junção. Essa rocha, ela tava meio quadradona, então essa peça aqui, ó, ela tem uma espécie de acabamento e ela consegue ser associada, porque as duas partes aqui são meio que retas. Então, a gente ali, obviamente, se fôssemos encher esse aquário, né, iríamos colar pra realmente deixar essa peça numa peça única. Essa aqui também teríamos colar, que ela tá bem estável, ó. Foi até difícil de eu conseguir deixar ela ali retinha pra mostrar no vídeo aí pra vocês. E assim, basicamente, tô satisfeito, não vou ficar fazendo mais alterações, tá? Eu acho que pra um aquário bonito, né, um aquário sem pretensões de concurso, nem algo do tipo, eu acho que tá bem legal. Eu colocaria aqui as plantas mais baixas, né, os carpetes aqui na frente, como, por exemplo, Heliocares, Monte Carlo, até uma Gloss, né, que é uma plantinha que já não é usada há bastante tempo. Faria uma composição aqui na parte de transição. Aqui com uma planta um pouquinho mais alta, poderia ser uma planta vermelha, por exemplo, a Alternantra reinec, ou a própria Ludivigia glandulosa. Colocaria umas Staurogines aí que eu gosto bastante, sou fã. Ali atrás, nessa parte aqui, poderíamos colocar umas Blixas, também é uma planta que compõe muito bem essas partes mais baixas, que formam uma moita bem legal. E aqui na parte de trás, poderíamos partir ou por umas Higrófilos, ou umas Rotarlas. Enfim, né, infinitas possibilidades aí de plantas e cores e texturas. Sensacional, cara. Pô, muito bonito mesmo. Tá vendo, pessoal? Não é tão simples assim. Tem que ter paciência. Vocês viram que ele foi encaixando as rochas numa direção que fique mais natural possível, né? Ele foi jogando areia por cima também pra justamente fazer parecer que essas rochas já estão aí há muito tempo, né, Diego? Pra dar aquele efeito. Uma dica que eu costumo sempre passar também, Lico, é quando vocês estiverem fazendo o hardscape, nunca coloquem todo o substrato de uma vez, tá? Sempre guardem um pouquinho, porque depois do aquário, né, as rochas posicionadas, a gente pode fazer coisas do tipo assim, ó, ajustar a altura do substrato. Ah, legal. Isso também é feito. Então, nunca coloquem de uma vez o substrato perto de todo, né? Porque às vezes você quer dar uma amplitude maior, né? Então... Olha a diferença. É bom você ter um pouco de substrato sempre sobrando, né? Se quiser subir uma parte, sempre bom você guardar um pouco do substrato pro final e aí você faz os ajustes lá, os últimos ajustes com pincel, tá? São esses detalhes que fazem toda a diferença na montagem. Quem for do Rio de Janeiro pode vir aqui na Ecotop, fazer uma montagem própria de vocês, pedir algumas dicas ao Diego, que pode estar ajudando vocês. Escolham as rochas, porque aqui na Ecotop o que mais tem são rochas. É muita coisa, então tem rocha grande, rocha pequena, tem rochas de todos os tamanhos possíveis, tá bom? Então, fica aí a dica pra vocês e vou deixar o Instagram também do Diego aí pra vocês seguirem ele. Lá no Instagram dele ele tá sempre postando os projetos dele, né? Os projetos que ele monta aqui também na Ecotop. O dia a dia, né? Do Diego como aquapaisagismo é um trabalho muito bacana que a gente tá mostrando bastante agora aqui no canal, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado, tá bom, Diego? Não, sim. Ah, normal. Faz parte, tá? Então, muito obrigado mais uma vez aí pela moral e pelo espaço que a Ecotop também tá disponibilizando pra gente criar vários conteúdos. Muito obrigado mesmo. Valeu? E pra vocês também, ó. Deixa o like, sigam o Diego, sigam a Ecotop também e é isso. Um forte abraço a todos e até a próxima. Valeu, galera. E aí, ó. E aí, ó.